Chegou hora de falar sobre as armas novas que veio na última atualização. Infelizmente, a minha previsão foi totalmente destruída. Nada aconteceu ao que deveria ter acontecido tecnicamente, é claro. Porque teve uns 50% da Nephany, mas fora disso, nem foi uns 50%, foi mais uns 25% e that's about it. Enfim, Resistom é exatamente o Autome. Uma coisa que você vai perceber durante essas armas é que eles mantiveram, basicamente, os efeitos das armas anteriores que as unidades usavam. Então, naturalmente, isso é só um Autome lendário. 14 de Mighty Base, que é a Mighty de um Tome lendário, e possui efeito de Refine. No início do turno, inflige Speed e Resistência, menos 4 inimigos em direções cardinais com resistência menor do que a resistência da unidade. Ou seja, a Catarina virou uma famosa Ployer. E Ployers são unidades como Arves, Saias e outros assim, como Lute. Que tem a capacidade de poder dar Triple ou Quadra Ploy, por conta do que eles tem nos seus sets. No caso, a Catarina já vem com Attack Ploy e a arma dela com Refino oferece Speed e Resist Ploy. Ou seja, se você botar o Secret Seal de Deaths Ploy, você vai ter uma Quadra Ployer na Catarina. E ela, basicamente, com isso, oferece mais utilidades do que o Arves em si, como um exemplo. Porque enquanto o Arves precisa de Fury pra conseguir uma resistência boa e tudo, a Catarina não possui muita dificuldade, dependendo do seu IV, é claro. Além desse fator de possuir IV. E também que ela possui o efeito de All durante o combate, coisa que o Arves não possui. Já que o Arves só possui o efeito de Ploy, enquanto ela possui o efeito de Ploy no Refine. E isso ainda oferece a ela mais 3 de HP adicional. Num resultado final sobre esse tome da Catarina, basicamente, Resist's tome ficou muito bom. Eu não tenho o que dizer, além de eu ter amado o efeito edgy de chamas delas. Moving on, próximo refino de arma. Dauntless Lance. Acelera a ativação do Special e tem um efeito adicional que é eficaz contra inimigos Armored. A sua arma anterior a Slain foi mantida e feita e foi adicionado uma efetividade contra Armored Units. O que ajuda muito a Nether em combates pra ela. Além do efeito de Refine dela ser muito bom pra ela. Quando ela entra em combate, e se o inimigo iniciou o combate, ela ganha mais 4 de Speed e defesa durante o combate. Ela possui uma assistência de Speed e defesa básica e... é! Isso é muito bom pra ela, porque as pessoas geralmente botavam Refine de Speed nela, pra ela conseguir ter uma Speed alta. Durante o combate numa enemy phase, ela vai ter uma Speed muito boa. Além de que se for um combate contra um físico e você estiver usando Close Death, você vai pegar 10 de defesa e 4 de Speed adicional quando for atacada. A Néphine simplesmente ficou incrível. E é o Refine mais simples que eu já vi. Porque tudo que fizeram foi adicionar um efeito adicional à sua arma anterior, para sua arma lendária Vanilla ainda por cima. E com o Refine, ele simplesmente ganha um efeito diferente na arma que ajuda ainda mais a unidade. Sem você precisar ir pra outro Refine e isso é muito eficiente, na minha opinião. Eu achei esse Refine muito bom, por isso que eu falei que esse e o da Catarina são ótimos Refines. E basicamente a Néphine vai conseguir muito mais pra prosseguir, graças a esse Refine. E agora vamos a... Infelizmente a Itaes Assistance nem tentou nisso aqui. Eu acho que quando eles estavam vendo essa ideia de vamos fazer os efeitos das armas originais se converterem nas armas de Refine, eles não olharam na hora que citaram a Titânia, porque eles mantiveram o efeito de Emerald Axe. Emerald, Safari e Ruby Weapons são basicamente não utilizadas hoje em dia por razão de serem tão situacionais, além de elas não possuírem o Refine. Então dar uma lendária assim não ajuda muito. Até o tomo lendário que é um Raven Tommy do Leon é melhor porque pelo menos assim ele possui vantagem contra duas cores que é verde e vantagem contra colors. Enquanto a Titânia basicamente diz que só vai atacar coisas azuis, uma performance normal sem nada de especial contra greens, e contra vermelhos ela é destruída viva. E você pode até pensar que o efeito de Refine salva ela, mas o efeito de Refine aqui no início do turno concede resistência mais 6 às aliadas em dois espaços por um turno. É basicamente o Death Tactics de Res. E se fosse um Tatic de Speed ou um Tatic de Ataque seria ótimo. Ataque Tatic nós só possuímos na pole fixa com Legout e inclui puxar Coloras. Enquanto Res e Death Tatic são os skills que você não precisa delas no slot C, o máximo que você vai precisar talvez seja Res Tatic no slot C porque Larasho e Kanas existem. E é, esse é o problema disso em geral. Elas são duas skills que possuem selos. As pessoas estão usando o argumento de que a Titânia agora pode oferecer um triplo Tatic, porém a Titânia é quem precisa desses buffs. Se você vai usar alguma unidade como Buffer Bot, eu recomendo usar uma Erika que tem uma BST maior do que a Titânia, além dela possuir também o fato de que ela tem um efeito de Refine que permite que ela mate coisas pegando buffs emprestados durante o combate. Então, por default, ela tanto é uma Buffer Bot quanto uma unidade para acabar com outras, enquanto a Titânia vai ser literalmente só uma Buffer Bot e você precisa sacrificar uma unidade de Attack Tatic ou Speed Tatic do slot C, o que convenhamos que Speed Tatic não é muito fácil e Attack Tatic exige você puxar no Colors, que é a segunda pior cor do jogo, só perdendo para verde, que é a cor de que ela vem também. E detalhe, Draconic não tem nada a ver com dragão e Polaxe não tem nada a ver com efetivo contra cavalaria. É só decepção. Me desculpa para quem é fã da Titânia, mas... Not enough! Enfim, sobre os três Refines e qual você deveria usar ou não, eu recomendo muito, mas muito mesmo, Dauntless Lance, Racing Storm da Katarina, mas não recomendo Draconic Polaraxe da Titânia. A Titânia fica melhor com uma Slaying Weapon ou qualquer outro tipo de arma mais eficiente. Polaraxe normal em si ajuda mais porque ele pode oferecer efetividade contra cavalarias caso você encontre muito desse tipo ou queira garantir ela como uma Horseslayer. Então isso em si já fica muito bom, além de ajudar ela basicamente em muitos fatores e cenários. Diferente do Draconic Polaraxe que basicamente proíbe ela de aguentar um hit de qualquer coisa vermelha mesmo que tenha 20 de ataque enquanto ela tiver 30 de resistência. E sobre o Eldigan, eu até falaria sobre o Eldigan, mas isso eu vou deixar para que vocês virem porque vamos ser honestos dar que Mr. Tenha boa, porém Ares está disponível em 4 estrelas. Vamos ser real aqui, ok? Ok? Ok. Então muito obrigado a todos que assistiram. Por favor deixem um curtir no vídeo para que isso possa me ajudar. Compartilhe também com quem quiser saber sobre. E... That's about it. A minha opinião sobre as armas. E... Until next time. Bye bye. E...